Obrigado. 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 Então, o que é o Continuous Beam? Este é o nosso assunto. O Continuous Beam é o Beam que nós conectamos com o Continuous Spence. Você está vendo o Simples Supported Beam. Ok? Para isso, o seu diagram é para você. E o Bending Moment Diagram é para você. Ok? E o que você está vendo o Deflective Shape? O que é o Simples Supported Beam? Como você vai fazer o SharePost Diagram? Como você vai fazer o Bending Moment Diagram? Como você vai fazer isso? Também, como o SharePost é o máximo para você. Ok? O Bending Moment é o 0. Assim, onde o Loading é, você vê o máximo para o Reflexão do SharePost é o 0. Então, você tem que ver todos os Diagrams. Além disso, o Bending Moment e o SharePost, o Coeficiência e o Valor é o Valor é o Valor. Então, nós precisamos precisar de todos os Diagrams. E as imagina os Diagrams que você tem a importância. Então, o Qual é o Valor é o Valor é o Valor. Você tem que ver que o Valor é o Valor é, o Valor é o Valor é o Valor. para desflexão. Ok? Depois que vamos fazer? Detail the reinforcement S per the clause 26 IS456 Depois de design for shear and check for the deflexion. Write down this numerical Design a rectangular beam continuous over the four supports of refractive span 6 meter. The beam is subjected to an imposed load of 10 kN per meter and live load of 15 kN per meter use M20 epi-415 steel Ok? So, first of all, the effective FCL is given 6 meter. FCK is 20, F5 is 45. Imposed dead load is 10, live load is 10. So, this is the same thing. Ok? 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 Then you have assumed L effective Ly 15 L6 So, 6,000 Y15 What was your point? 400 mm As you see the width and depth and overall depth That is 300 mm and 500 euros by assuming some effective cover 30 euros small d aapne lê lia aapne lê lia aapne iske baad aap dekhte hain load calculations first step aapka ho gaya hain iske baad aapke load calculations ismei sabse pehle haam nikaalenge cell weight of beam so beam ki width kitni hai 300 meter mei change kiya overall depth kitni hai 0.5 in density of concrete kya hai 25 so kitna aagaya 3.75 kilonewton into meter impose dead load aapka 10 hai yeh 10 decreases koo yeh 20 galer 10 aapko it copy me question me diya hua tha so total dead load kya ho jayega dhonoh ko aap add kare dhe iske baad iska factor dha na to 1.5 sam multiply kare dhe chikhaa live load aapka 15 nai isko aapko factor dha na 1.5 say multiply kare dhe chikhaa live load kare dha minne iske baad iske baad bending moment and sheer force coefficients ki baad kata dha na iasko so bending moment coefficient dead load and live load ke liye values aapke given Agora, como se tornando os valores? Estão sendo um simples supported beam, que são 4 colunas. Esse é o end, esse é o next-to-end-point. Então, para o dead-load, os valores estão em cima e o live-load estão em baixo. E os valores que nós colocamos, são os valores de Sheer Force e Poppy Shares. Se você ver com os valores, os valores são os valores. Para o dead, os valores são os valores. Vending Moment Coeficiência. Vending Moment Coeficiência. Vending Moment Coeficiência são os seus Sheer Force Coeficiência. Right? Depois, você vai sair do critical section, Maximum Mending Moment and Sheer Force. So, Maximum Moment Coeficiência At Support Next To End Support. 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 Okay? What have you taken critical section? What have you taken the critical section? What have you taken the bending moment maximum? So, where have you taken the sum? If you take the sum, if you take the sum, if you take the sum. So, how do you take the bending moment? How do you take the bending moment? How do you take the sum? How do you take the sum? Minus 1 by 10. So, where are you? At this point. Bending moment. What is your bending moment? What is your maximum? Okay? Next To End Support point. So, 1 upon 10. So, this is 20.6 into 6 square. What do you take the sum? What is your total dead load? Factored. Because if I told you the formula, this is the formula. Alpha bending moment coefficient into W dead load into 10 square. Look at this formula. How do you take this formula? So, first, the coefficient minus 1 upon 10 into dead load into 6 square. So, this is your dead load. Okay? Minus. Minus. So, if I took this formula, we have our certificate of live load. This will be used for live load. Minus. 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 emmute value 164.25 kilonewton into me. Ok. Agora eu o máximo momento a maximum positive moment or nicole terno e apetna nicole a gaya positive moment admito positive moment mid-span. E e e e e a apkai use ho gai is point que lihe. Positive moment que hain mid-span pe. E os que lihe am kia coefficients use karhenge. E e e e 1 upon 12 e e 1 upon 10. Positive moment aap dêkhenha hai. Same tariqe se moment equation lekhenge. 1 upon 12 dead load factored span square plus positive moment lelenghe. Live load into L square. So yaha se mu ki value aapkai nikal ke aajayegi. Thikki alag alag points per. Is point par yaha ka coefficient lelo. Is point per nikal na hai to yaha ka coefficient lelo. Alpha into w into L square. So yaha se aap solve karhenge to kya aajayegha 142.875 kilonewton in to meter. Ye likhhe jhe. Maximum positive moment ho gaya ye. A maximum sheer force at the outer side of the support next to end support. Ye dekhe hai. Maximum sheer force at the outer side of the support next to end support. Maximum sheer force ka hai hai. Aap aagat sheer force diagram dhekhe hai. To aapka sheer force is point per maximum hai. Aar ye maximum hai. Ye toh yaha pe toh nahi hai. To end support se next point per maximum. Cheekhe hai. So aap sheer force equation kya likhenge. V u is equals to is ke liye dead load ke liye kya use kya hai point six kya se Aap dekhe hai. Sheer force coefficients kya use kya next to end support ke liye coefficient kya hai point six. Ye. Thank you. So eek toh ye use karna hai next to end support ke liye point se dousra abhi kya hai inner face ke liye point is ke liye point five five point six kya use karna hai aap dekhe hai. point six aapka factored shear force into span plus point six into live load the factored into span toh u aapka kytna aapka kytna aapha 155 point two five cheek hai chikkha seating you do what seer force bending moment coefficients ka use sticky ndi Então, você pode colocar a check depth, para que o RU é M20 e FU 45, para que o RU é 2.76. Então, a formula é a dica, under root M upon R into B. Então, como você vai ser D? M é um ponto de Rn para Rn para Rn, que é o máximo momento, você colocou em uma unidade. Eu não tenho que ter a Rn para 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 Rn. O que você vai ter feito, você vai ter 446. O que você vai ter 470, então é ok. porque nós temos D, 500 e a cover 30, então, D, 470, e aqui, D, 440, então, é o design de Z, então, você pode escrever aqui, ok? Depois de cá, você vai fazer a Calculação do Area of Steel. Calculate the Limiting Value of Moment of Resistance. Calculate a Calculação do Area of Moment of Resistance Limiting. XU Limit, 0.48D. Essa é a formula. Então, 0.48D, M20, e aqui é 415, 0.48 into small d, 0.47, então, XU, como é? 225.6 mm. Então, MU Limit, e aqui é a formula, e aqui é a formula, 0.36, FCK, B, XU Limit, D-0.42, XU Limit. This is the formula. E, 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 C, E, 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 Minha enorme valor do M U é maior em que o AL No momento, de mule limit, ia prevê' aí. Se trata de cegar whereas é less than, se trata de cegar as se detrás. O máximo para o cegar se você é. Isso foi trazido por exemplo. Então, a single section design. Agora, o que vamos fazer para o segundo de cegar? Então, o que é para o experimento? Como o formular de M-U é uma forma de 0.87 F-Y, A-T-D, mas o F-C-E, A-T-E, F-C-K, B-A. Eu fiz a formula, a menú, o máximo momento, a unit cambiou o M-U, F-Y 415, A-T-E, 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 D 470, de F-C-K 20, B-A, F-C-K, A-T-E, D-A. Então, a questão do que você resolve, você vai fazer dois equações, que o mínimo é o que você vai fazer, que você vai fazer, que é o que é? Então, você pode decidir o AST Provide-Decide aqui. Como eu já estou dizendo, nós temos aqui 20 mm diametro de uma área. A M U U D U E 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 Este é um imus estimulado por se é o próximo. Sei que que você tem que saber quanto para o seu nome были negativo, por todo o caso vamos deixar ela de novo. Aí você colou o segundo para o nome kom-se e o sem-ador. Aos foramomos também, por essa quantidade, vamos fazer duas quantasinhas. só a medida que temos feito de ser executivo e aí 're servid四 e aí euieron Esse aí aí essa aqui é aí aqui E aí 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 Então, eu quero dizer que as ação 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 que ação 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 que você Obrigado. 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 Bem… ... ... ... ... ... ... ... Ok? E aí 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 qual a tira o estlil do mínimo, vamos só dar uma estlil. Depois de me informar o distribuição esteel, eu vou te mostrar para o estlil. Se você usar a esteel, então você pode fazer 0.12% de prossexual area. Para cada um ponto de vista político, como você trouxe para o estlil, estlil é requiere, estlil é… assim você pode fazer o local de main bar, É o caso de cálculo. Obrigado.